Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje a gente vai fazer o nosso, né, cloning de WhatsApp. Eu já vi bastante pessoas fazendo esse vídeo aí, mas eu vou já avisar de primeira, né, ter uma responsabilidade que estão fazendo aí. E de segunda é, o meu caso aqui, eu tô clonando o meu próprio WhatsApp pro Tablet, correto? Então eu só quero ter acesso ao WhatsApp no meu Tablet. O mesmo problema que a gente enfrenta usando o WhatsApp Web, de ter que ficar ligando a tela do telefone toda hora, pelo menos eu enfrento esse problema, se eu tentar conectar o WhatsApp direto e o telefone tiver muito tempo com a tela desligada, ele não conecta, eu tenho que ligar a tela do telefone, nós encontramos aqui. Então essa parte não muda. Infelizmente, pelo menos até o desastre do aplicativo que eu estará de novo pra vocês, até então eu não consigo enviar anexos com esse programa que eu uso, mas pelo menos pra usar, eu consigo usar bem, mandar áudio, se não me engano dá pra mandar, mas eu não consigo fazer videochamadas, então basicamente nós temos aqui a mesma função do WhatsApp Web, só que eu tô usando um aplicativo, eu tô usando o meu Tablet, né, e me facilita, me ajuda bastante isso aqui, quando eu tô na conta carregando, e eu tô com o Tablet na mão. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos instalar esse aplicativo aqui, o que eu tô usando, foi inclusive o único que eu testei esse WhatsApp Plone aqui do Firebreak, eu quero usar pra vocês agora, enquanto eu instalo aqui, é o seguinte, vocês têm que lembrar de uma coisa, vocês estão usando o aplicativo de terceiro pra poder fazer esse entre aspas Plone do WhatsApp aí, então lembrem-se que segurança aqui tá passando longe, né, a gente não sabe o que esses caras fazem, eles podem, eles literalmente podem fazer com muita facilidade um ataque de homem no meio, e tá vendo a conversinha de vocês aí, tá, eu não sei como é que vai ser criptografia, se ela nos protegeria nesse momento, mas eu não confio, então quem tem aí preocupações com segurança de privacidade, que ninguém pode ver essas mensagens de maneira alguma, não aconselha esse aplicativo, eu meio que não falo nada muito importante que poderia ser um problema pra mim no WhatsApp, e então não vejo tanto problema nesse aplicativo aqui, até porque se eu fosse conversar alguma coisa secreta, tinha que ser na cara da pessoa, né, não dá pra confiar na tecnologia, mas enfim, vamos lá. Instalou aqui, é porque eu não abri direto lá, né, por que eu vim pra cá? Olha ele aqui, nós vamos abrir ele aqui, ele vai virar a tela assim agora, rapidinho, é só a primeira vez, porque essa primeira tela aqui, ele sempre faz isso, tá, é normal, ele tem a propaganda, infelizmente, nada é perfeito, mas bom, clicamos em iniciar, ele abre a propaganda, algumas vezes ela tem até som, mas a maioria elas são silenciosas, algumas vezes tem tempo mínimo, outras não, e pronto, depois que eu abri e fechei a propaganda, tô aqui com o meu menu, né, vamos vir aqui em WhatsClone, vamos fazer o login, esse login é de certa forma interessante, tá, e vamos pôr aqui, ah, essa, essa frase que ele pede aqui, bom, eu tinha, eu desconectei o WhatsApp, vamos ver se ele vai conseguir reconectar, tá, mas eu desconectei o WhatsApp do meu WhatsApp Web, sim, perfeito, ah, depois eu tive uma atualização, galera, ele parou de pedir o usuário e senha que ele tinha, e agora ele pede só aquela frase ali, né, então bom, eu vou escanear o QR Code aqui, já vai abrir, vai tá tudo borrado, obviamente, né, vocês não vão poder ver as conversas que estão aqui, mas tá aí, funcionou, né, eu vou abrir um grupo que eu tenho aqui, que esse grupo aqui eu acho que tem muito problema sobre a conversa, depois eu vou ler a conversa, se tiver problema eu vou obviamente borrar, mas enfim, tá aí, ó, tá aí, eu posso digitar, eu tenho, como vocês já devem saber, outro grupo aqui, como vocês devem saber, eu tenho um teclado, eu tô usando o mouse, então eu consigo digitar com o meu tecladinho aqui, né, tá vendo, tudo de boa, e bom, funciona, funciona, tá, toda vez que eu vier aqui e abrir esse aplicativo, a única coisa que ele me pede, se eu tiver, se eu só minimizar ele, não, né, mas se eu fechar ele aqui mesmo, a única coisa que ele me pede, é, aquela frase agora, antes tinha o usuário e senha, eu até cheguei a criar, eu usava ele, e agora não me pede mais, tá, ele só pede aquela frase ali, pronto, uma vez que você fez o login aqui, é extremamente raro precisar refazê-lo, e eu acho que em todo o tempo que eu uso ele, ele deve ter uns 4 ou 5 meses, eu refiz esse login uma ou duas vezes só, então ele é bem persistente, né, no mandador de cabeça com relação a isso, mas como eu comentei no começo, você tem que, você tem que ligar a tela do telefone pra funcionar a maior parte das vezes, o defeito aí que até no próprio web acontece, eu não sei se acontece muito com o aplicativo do Windows, para que eu não uso mais o Windows, mas o WhatsApp Web acontece com frequência, tem que ligar a tela do telefone para que ele sincronize as mensagens, mas bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, o quão simples é fazer um encontro do WhatsApp, obviamente esse WhatsApp é o meu próprio, então eu estou condenando o meu tablet para poder ter acesso a ele quando eu não tinha com o celular perto, tem uma responsabilidade que vocês estão fazendo aí, por favor, né, a privacidade das pessoas é bastante importante, e mais uma vez, se vocês estão preocupados com segurança, se alguém está lendo a mensagem de vocês, não usem esse aplicativo, porque a gente não sabe nem para onde essa comunicação vai, eu é porque não tenho nada a esconder aqui, tá, então bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado de vocês, que seja útil esse vídeo, e até a próxima galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou o dislike, e se quiser um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima galerinha!